Olha, vídeos de moradores da comunidade, trabalhadores, funcionários que mantêm a gente informado gravaram um caminhão, o guincho, caminhão que tem esse guindaste aí para colocar as comportas segundo informações do próprio Denox que repassou, que foram repassadas na manhã de hoje 17 de abril de 2024, uma quarta-feira, os trabalhos aí para colocar as comportas já estão sendo realizados de forma urgente, realmente com urgência absoluta e segundo as imagens aí de moradores a gente observa esse trabalho sendo realizado no açude de Engenheiro Avidos, o Buqueirão de Pirães localizado no município de Cajazeiras, Alto Sertão da Paraíba, com prioridade total para evitar que uma tragédia aconteça.